Bom dia, a número regimental declara aberta a sexta reunião extraordinária da comissão de redação da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Quero agradecer e registrar a presença dos deputados Fernando Pacheco e deputado Ulisses Gomes. A presidência dos termos do parágrafo do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, assim sendo, considero aprovada. Vamos suspender os trabalhos por tempo indeterminado. Agradeço a presença honrosa dos deputados. Podemos, então? Estão reabertos os trabalhos presentes os deputados Fernando Pacheco e Ulisses Gomes. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Registra-se também a presença. A presidência avoca para si a relatoria dos seguintes projetos. Proposta de emenda à Constituição 68 de 2021. Projeto de lei complementar 57 de 2016, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite. Projeto de lei 314 de 2015. Projeto de lei 4192 de 2017. Projeto de lei 4.420 de 2017. Projeto de lei 4.454 de 2017. Projeto de lei 149 de 2019. Projeto de lei 177 de 2019. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de lei 68 de 2019. 684 de 2019. Corrigindo. Projeto de lei 684 de 2019. Autoria do deputado Carlos Henrique. Projeto de lei 781 de 2019. Projeto de lei 1002 de 2019. Projeto de lei 1010 de 2019. Projeto de lei 1172 de 2019. Também o projeto de lei 1237 de 2019. E o projeto de lei 1243 de 2019. Meus pareceres contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Vamos colocar em discussão os pareceres. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação os pareceres. Como vota o nobre deputado Fernando Pacheco. Vossa excelência, por favor, deputado, abriu seu microfone. Sim, perfeitamente. Obrigado. Eu voto sim para os pareceres, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Como vota o deputado Ulisses Gomes nos pareceres? Voto sim, presidente, para os pareceres. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Deputado Charles Santos também vota sim aos pareceres. Aprovado. Estão aprovados os pareceres. Abrindo aqui a nossa segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Esta presidência também avoca para si a relatoria dos seguintes projetos. Projeto de lei 1286 de 2019. E o projeto de lei 1342 de 2019. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Vamos colocar então em votação. Como vota o nobre deputado Fernando Pacheco. Eu voto sim ao projeto 1286 e ao projeto 1342, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Como vota o nobre deputado Ulisses Gomes. Voto sim, presidente. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Deputado Charles Santos também vota sim. Portanto, estão aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada dia 14 de sete às dez horas. Com a finalidade de apreciar pareceres de redação final, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado pela participação dos deputados. Boa tarde a todos.